E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje com o Sinho Vamos dar início aos vídeos de defesa pessoal Baseado no Krav Maga Beleza? Espero que vocês gostem dos vídeos O Sinho vai estar mostrando aí Técnica de Krav Maga Baseado na luta israelense Galera, espero que vocês aproveitem os vídeos Vamos tentar mostrar O melhor de técnicas possíveis para vocês E qualquer dúvida Pode postar as perguntas aí Que a gente está respondendo Beleza? Então hoje vamos fazer uma defesa Contra soco de rua O famoso Combo sem asa Soco rodado Vou demonstrar aqui com o Marcos Uma técnica do Krav Maga Para defender esse tipo de ataque Então vamos lá O Marcos vai entrar Com o soco rodado Vai executar a defesa Com o antebraço Golpeando O pescoço Dominando Cabeça e braço Ao mesmo tempo Com mais um golpe Na altura genital Vou mostrar agora em tempo real De funcionar o barco E funcionar a berceia de... Fis! 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 Obrigado.